Vem, vontade de falar Penso em você Nasce um verso de amor Pra te lembrar Dos momentos de prazer As palavras vão trazer Nossos sonhos outra vez Vem, vontade de cantar Toma o coração Vai nascendo uma canção Pra me lembrar Da harmonia de te amar Cada acorde faz voltar O teu corpo junto ao meu Eu vou fazer A nossa canção Falando de amor Eu te chamo E vou gravar Enfocar no meu coração Pra nunca esquecer Que te amo Vem, esquece o que passou Junta a sua voz Ao meu canto de amor Pra perdoar Pra perdoar E tentar recomeçar Pra rimar e dividir Minha vida com você Eu vou fazer Eu vou fazer A nossa canção Falando de amor Eu te chamo E vou gravar Vou gravar No meu coração Pra nunca esquecer Que te amo Eu vou gravar A nossa canção Falando de amor Eu te chamo E vou gravar E vou gravar No meu coração Pra nunca esquecer Que te amo Eu vou gravar Vou gravar No meu coração Pra nunca esquecer Pra nunca esquecer Que te amo Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Vou gravar No meu coração Pra nunca esquecer Que te amo Eu vou gravar Eu vou gravar A nossa canção Falando de amor Eu te chamo Eu vou gravar Eu vou gravar Vou gravar Meu coração Pra nunca se meter